Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha, uma dica pra você usar no celular usando azeite de oliva e limão. Vou ensinar a fazer um lustra móveis caseiro, gente, é maravilhoso isso aqui. E não vai ficar com cheiro de azeite não, tá? O limão deixa um perfume muito bom, aquele cheirinho, sabe? Cítrico, maravilhoso. Você vai precisar de 3 colheres de azeite, tá? Você pode fazer em maior quantidade, tá bom? Para cada 1 colher de azeite você usa meia colher de suco de limão, no máximo 1 colher. Então eu usei 3 colheres de azeite, colheres de sopa, e eu vou colocar agora, nesse momento, vou colocar 2 colheres de suco de limão, porque eu quero que fique, assim, aquele cheirinho cítrico, sabe? Aquele cheirinho maravilhoso. Mas, pra essa medida, a gente não coloque mais do que 2 colheres de suco de limão, não, tá bom? 2 colheres é o suficiente. Outro ingrediente que eu vou usar aqui é aquela essenciazinha, sabe, gente? Mas isso é opcional, tá bom? Eu indico usar a essência quando você troca o limão pelo vinagre, que aí vai ficar um perfume a mais. No caso, quando você coloca o limão, o cheirinho, aquele cheirinho cítrico, que é maravilhoso, vai quebrar aí o cheiro do azeite. Então não tem tanta necessidade. Eu vou colocar aqui porque, gente, eu quero deixar, assim, muito mais perfumado, tá bom? Mas que não que haja aquela necessidade. Pra você que vai usar a essência, você precisa apenas de uma colher de chá. Não mais que isso, tá bom? Agora, se você for fazer essa quantidade aí e colocar o vinagre, aí sim, você precisa de uma quantidade maior de essência. Você usa uma colher de sopa. Lembrando que isso é totalmente opcional, tá bom? Essa receitinha, esses dois ingredientes, já basta. Que é o limão e também o azeite. E, gente, isso aqui ficou uma maravilha. Vocês nem imaginam o tanto que fica bom isso aqui. Olha só. Limpa, ou melhor, dá um brilho. Fica perfeito. Fica muito bom. Essa dica é pra você improvisar na hora aí que o seu lustramóvel acabar. Então, você faz isso aí na hora da faxina que vai dar super certo. Eu garanto. E se você gosta dessas dicas, assim, para o lar, gosta de receitinha, coisinhas básicas que ajudam, que fazem diferença no dia a dia, se inscreva no nosso canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe essa dica com seus amigos. Manda aí no WhatsApp, no grupo da família. Aposto que eles vão adorar saber. Beijo pra todo mundo e te vejo nos comentários. Tchau. Tchau.